Oi gente, sou a Patrícia Figueira do Casal Partiu. Hoje a gente está aqui no restaurante de novo, porque todos os dias nós voltamos ao mesmo restaurante, onde a gente consegue comer um pouquinho mais de proteína. E aí a gente gostaria de falar para vocês um dos preços daqui, da alimentação do dia a dia. Vou deixar para o Vinícius continuar. Então, o prato aqui nesse restaurante é um restaurante mais caro, vamos dizer assim. Então, o prato sai em uma faixa de valor que vai de 1 dólar e 50 centos até 1 dólar e 80 centos. E valores daqui significa de 50 a 60 bar. Esse restaurante aqui é um restaurante relativamente caro, vamos dizer assim, do dia a dia. Mas é um restaurante melhor para a gente comer um pouco mais de carne e tudo mais. Agora, normalmente o que os Thais de fato comem são refeições na faixa de 35, 40 bar, que dá um pouco mais de 1 dólar, muito pouco mais de 1 dólar, em torno de 1 dólar. Então, tem um outro restaurante, por exemplo, em que a gente comia, que tinha um Pad Thai, que é um dos poucos pratos que tem aqui que não tem pimenta nenhuma. É um prato bom, assim, muitas vezes para estrangeiro, mas tem muito noodles, né? É muito macarrão, acaba sendo um pouco pesado em termos de carboidrato. Mas é um prato que lá a gente comia por 35 bar, ou seja, 1 dólar, basicamente. E ele alimentava ok. Se você comer 2, ou seja, 70 bar, sai 2 dólares, isso fica muito bem. Então, 2 dólares, digamos que é um valor bem razoável para você gastar em uma refeição e ficar bem. Aqui no nosso caso, a gente gasta 180 bar para os dois, o que dá 90, né, por pessoa. E isso sai em torno de 2 dólares e 70. Então, 2 dólares e 70 é mais ou menos o que a gente gasta, é mais ou menos não, é exatamente o que a gente gasta por dia, né, por almoço para cada um de nós. Então, essa é mais ou menos a média de preço que você pode considerar. Isso para um restaurante bem básico, bem simples como esse aqui. E tem outros restaurantes mais, vamos dizer assim, refinados na cidade. Tem restaurante para tudo quanto é preço aqui, mas, de qualquer forma, o nosso custo aqui para os dois, como você pode ver, é bem barato. Dá mais ou menos, um pouco mais de 5 dólares para o casal comer aqui todo dia. Então, bem razoável. Tem um pouquinho, amor? Uma. 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 E uma papaya. Dua papaya. Uma. Uma. Ali a gente já está dominando aqui o italiano. A gente já sabe falar coco. E dois. Logo eu peço. Uma. Pau. Coquinho. Só dois. Não precisa de mais nada, né? Vamos. 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 Por que você não come uma frutinha? Vamos. 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 A gente passou ali depois do almoço. Comprou umas frutinhas para comer. É bem em frente. E esse saquinho aqui por exemplo. Que é um saquinho que está com o mamãozinho já cortado. Custa 10 bar. Que dá mais ou menos uns 30 cents de dólar. Né? Digamos que. Sei lá. Hoje em dia custa mais ou menos um real. O atualmente é um real. E a gente também comprou. Água de coco. Água de coco custa. 25 ou 30 bar. Depende do tamanho. E dá. Está ao redor de um dólar. Um pouco menos de um dólar. E assim a gente come uma sobremesasinha aqui. Antes de voltar para casa. Bacana a frutinha desse jeito. Porque a gente não tem trabalho nenhum. É preguiçoso mesmo. Que nem a gente. Essa aqui é a nossa motinha. Que a gente alugou aqui em Chiang Mai. Que em Chiang Mai sinceramente não rola. Você ficar aqui sem moto é muito ruim. E então a gente alugou essa daqui. Essa laranja espalha fatosa. Foi aqui que a gente ganhou de substituição. Quando a gente conseguiu furar o pneu da primeira que a gente alugou. E ontem a nossa amiga Thais, que também é Noma Digital e agora está morando lá em Lisboa, ela perguntou se para alugar esse tipo de moto, se a gente precisa ter uma carteira de motorista, digamos, que permita guiar a moto. No caso aqui, eles não dão muita ideia nem para carteira de motorista, porque a gente alugou e eles não pediram nem para ver a minha carteira de motorista, eles só quiseram ver o passaporte, eles tiraram uma cópia do passaporte e na verdade tem duas opções, ou você deixa o passaporte com eles, ou você deixa uma cópia do passaporte e deixa uma grana como calção, assim, para se acontecer alguma coisa com a moto. No caso, eu não gosto de deixar o passaporte com ninguém, então a gente deixou o dinheiro e a gente vai pegar esse dinheiro na volta. Com relação ao valor, a moto ela custa 250 bar por dia, que dá, enfim, vou fazer a conta aqui para saber certinho, em dólar, para vocês saberem, 250 bar por dia, dá mais ou menos 7 dólares por dia, ou você pode fazer por mês, e aí por mês a gente pagou 3.000 bar por mês, 3.000 bar, deixa eu ver aqui quanto dá, 90 dólares por mês, agora o Rafa, por exemplo, ele conseguiu alugar por 2.500 bar por mês, então isso dá... 75 dólares por mês, ele conseguiu uma alocação bem melhor que a gente. Então é isso, o valor gira em torno de 2.500 a 3.000 bar por mês, portanto 75 dólares a 90 dólares por mês. É bem barato, sinceramente. E quanto é o depósito? O depósito eu não lembro agora ao certo, talvez tenha sido 9.000 bar, eu não sei. E quanto é para encher o tanque? Encher o tanque é muito barato, encher o tanque custa 60 bal, ou seja, mais ou menos 2 dólares. É, encher o tanque completamente, 2 dólares, 2 e pouquinho assim, bem baratinho, bem tranquilo. E sinceramente, de novo, não dá para ficar sem a motinho aqui, senão as opções de transporte são bem enjoadinhas. Não recomendo, infelizmente aqui na Tailândia, se você está vindo e fora de Bangkok especialmente, tem que alugar motinho. Tchau. Tchau.